O Flamengo perdeu sua primeira partida no Brasileirão, mas uma lesão pode afetar o próximo jogo da equipe. Saiba mais sobre o que aconteceu e como o técnico Jorge Sampaoli está lidando com a situação para o jogo contra o Maringá. No último domingo, dia 23, o Flamengo sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, perdendo por 2 a 1 para o Internacional, sob o comando do técnico estreante na competição Jorge Sampaoli. Apesar da derrota, o Flamengo continua com 3 pontos conquistados em duas partidas. Durante o jogo, o treinador argentino pode ter ganhado um grande problema para os próximos dias. Aos 43 minutos do segundo tempo, o zagueiro Léo Pereira saiu de campo lesionado e foi substituído por Rodrigo Caio, que jogou ao lado de Fabrício Bruno nos minutos finais. Léo Pereira se machucou em uma jogada com um adversário, que precisou dar um carrinho. Após o lance, o jogador sentiu dores na coxa, mas ainda não há informações sobre a gravidade da lesão. O clube não divulgou maiores informações sobre o ocorrido. O departamento médico do Flamengo avaliará Léo Pereira após a volta da delegação para o Rio de Janeiro. Jorge Sampaoli terá dois dias para treinar a equipe antes do jogo contra o Maringá, pela Copa do Brasil, no Maracanã, na quarta-feira, dia 26. Às 21h30, horário de Brasília? E aí, o que você achou da situação do Flamengo? Será que o time vai conseguir se recuperar no próximo jogo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do time mais querido do Brasil.